Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje, Gurizada, veio aqui a nova temporada no joguinho, veio a nova atualização e com ela veio algumas recompensas, né? Como esse banner que eu estou usando, que eu achei muito bacana, e teve outras explosões de gol também, tá ligado? E é o seguinte, para começar a temporada já vamos jogar aqui algumas partidas ranqueadas, por quê? Porque, manos, tem que fazer MD10 novamente, né? Então eu não tenho nenhuma partida ainda em nenhum modo, então eu coloquei aqui todos os modos, porque o primeiro que achar eu estarei jogando, beleza? Eu espero conseguir duas vitórias aí, né? Já para começar a temporada com o pé direito. Então vamos que vamos, assim que achar a primeira partida, eu volto aqui com vocês. Vamos lá, encontrou a primeira partidinha no mapa Neo Tokyo 3 e 3, ok. É, não encontrou o mapa... o mapa novo, tá ligado? Eu coloquei até like naquele mapa novo, que é o da praia lá, mas não encontrou. Então beleza, vamos jogar Neo Tokyo mesmo. Que é o mapa que eu até dei dislike, tá ligado? Mas tudo bem. Essa parada de mapa like e dislike não interfere muito. Ah não. Hum, quase. Tentei tocar pro teammate ali. Nice, Cuda. Gol. Uh, não, creio numa coisa dessas, velho. Tirei. Tava lá no meio da área, o cara vai tirar. O cara tirou novamente. Acho que eu tiro. O que que houve? O cara bloqueou. Vai voltar pro meio antes que dê merda. Ok. Tô sem boost. Tirar aqui. Tirar novamente, não sei se eu tirei do meu teammate. Acho que não, né? Eu esqueci o barulho de um carro. Não sei se foi o dele ou do cara do outro time. O que que tá acontecendo, mano? Vai lá. Cadê o outro? Nossa, cadê o outro? Não me perguntem agora. Ok, deu pra dar o bloco. Vou explodir o cara aqui. Errei. Porque eu não nasci pra fazer esse tipo de coisa. Vai, vai lá. Pode ir, jovem. Ah, não, 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 não. Eu não sei nem o que aconteceu agora. Chutei o cara. Ok, deu bom, deu bom. Vai que é tua. Sem boost o cara também deve estar, mano. Deu pra dar o save. O que que tá acontecendo, mano? Só vamos. Vamos lá que dá pra... Dá pra fazer esse golzinho aí. O cara vai acertar. Ah, a bola não entra. Vai, 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 vai. Ok, não deu o bloco, mas os caras tiram, né? Quase tirei do cara. Vai, vai. Quase. O cara atira... Ah, e aí ferrou. Não. Vai. Vai, brother. Vai, vai, brother. Não. Mano, que pressão. WTF, cara? O que que aconteceu nesse gol? Ó, se ele não toca, ele vai fazer gol. Mas, tipo, ele tocou... Esse segundo toque, ó. Que ferrou comigo. Só que, por sorte, outro cara marcou contra. Mas, beleza. 1x0. Meu Deus, mano. Que gol estranho. Que gol estranho. Ah, eu sabia o que que ia trolar. Na real, eu trolei. Diz aqui que era um pouco previsível até. Boa. Eu pulei só caso ele erre, né? Não vai fazer. Nice, nice. Essas bolinhas fortes, geralmente, nunca dá em nada. Eu deixei pro cara. Que bom que ele veio. O cara atirou. Vai. Nossa, mano. Nossa, mano. Como é que o cara passou por mim? Boa. Manter a defesa aqui. Fudeu. Nice. Mano, eu vi que o cara do meu time tava sem boost também, cara. A gente tá muito zerado. Todo mundo. Ok, o cara me explodiu. Vou nascer com mais boost agora, pelo menos. Aê, beleza. Tira aqui a bolinha. Aê, beleza. Ganhei um pouquinho de tempo ali. Na malandragem. Agora é só questão de segurar, né? GG, mano. GG. Essa partida foi tensa, hein? Foi tensa. Já partiu aqui na nova temporada. 3x3, só vamos. Novo mapa, novo mapa. Não. 3x3 novamente. Ok. Novamente 3x3. Agora pegamos um time de amigos ali. E tipo assim, eu não sei nem porquê. Tenho que mostrar o final da partida, tá ligado? Já que, tipo, tá todo mundo sem rank. Literalmente. Ó, minha explosão foi até que boa, porque o cara errou a bola. Nossa, quase que deu certo, hein? Quase que deu certo. Imagina a gente faz um gol porque o cara... Pô, cara, esse cara do meu time ia ser maluco, hein? Se fosse nessa bola, hein? Sem boost ainda. Toda tua. Nice. Toda tua. Quase, quase. Boa. Meu amigo. Não vai ser gol, né? Não. Ok. Deu certo. Peguei o boost ainda na hora certa, mano. Nunca critiquei. Nunca critiquei. Não, não, não. O que que eu vi? O cara abandonou a bola. Aê, deu certo o bloco. Eu vi que eu ia chegar depois do cara. Só me antecipei no bloco. Gol. Uh! Quase o cara fez um golaço. Deixa eu ir pro cara do meu time. Ok, o cara atirou. O cara vai atirar também. Meu amigo. Gol. Não. Não, 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 não. Se não entra agora, não entra nunca mais. Se não entrou agora, não entra nunca mais. O que que foi isso, mano? What? O cara deu o melhor save da... Isso é minha. Aquela paladinha no meio da área. Ah, não tinha ninguém. Ninguém contou com minha astúcia. Vai. Boa. Cuda. Esse cara eu não peguei na partida de antes. É, eu peguei, né? Agora que eu percebi. Esse cara tava no meu time antes também. Vai. O cara vai ser trollado ali pelo kick. Hum. Ok. Boa. Tua. Aí, aí. Ok, deu pra atirar. Boost, boost. Nossa, mano. Ah, não creio que eu errei. Faltou um pouquinho de boost, mano. De velocidade ali na hora. Tinha que ter ido um pouco mais pro lado antes ainda. Nossa, mano. O que que é isso? Gol. Gol. Ó, então tá vendo? Essas bolas entram, tá ligado? Quando não é comigo. Quando é comigo, o cara dá aquele save lá que deu antes. Olha isso, mano. O cara fez um pinch e foi um gol. Nice, nice. Beleza, 1x0. Vamos que vamos. O cara tá com aquele banner de ouro, né? O meu, sei lá do que que é, de champion. Mas eu achei bonitinho. Pegar o boost aqui do cara. Deu pra dar o bloquizinho. Não que foi muito bom, né? Mas toquei na bola. O cara do meu time tá ali. Ok. Ah, mano. Aí, aí. Não, não. No problem. My bad, my bad. O cara, eu estou bem, na real. Não foi culpa de ninguém. O cara, eu estou bem. Nossa, mano. O cara pegou na melhor parte do planeta ali do carro. Ok. 1x1. Vai, tua V. Nice. Nice, mano. Isso aí, mano. Isso aí. Porque eu não vou fazer gol. Eu falei. Depois daquele primeiro chute lá que o cara defendeu, eu não faço mais. Pelo menos o meu time consegue fazer. Boa, boa. Estou em último no fúnico que não marquei gol do meu time. Mas estamos aqui, né? Estamos ganhando a partida. Tipo, eu fui no... Boa, mano. Isso aí, mano. Isso aí, mano. Nice. Isso aí, time. Façam gols. Façam gols. Façam gols. O cara chutou no kick, né, mano? Essas bolas no kick é muito troll. Ó, ó, ó. Aí, ó, mano. Eu falei, mano. Com os caras sobra bola, tá ligado? Comigo jamais queria sobrar uma bola dessas, mano. Bom, GG. 4x1 agora, GG, né? Cada um deles, esses dois gols. Eu fiquei com zero aqui, só dois chutes. E aquele abraço, né? 300 pontos praticamente só de... Só de jogo, mano. GG. Manos, antes de finalizar o vídeo, eu queria mostrar pra vocês, quem não viu ainda, o novo mapa, ok? Um novo mapa, né, que já tá no fundo aqui, tipo, do carro, que é o mapa da praia. Deixa eu achar ele aqui, rapidão. O nome do mapa é esse aqui, ó. É... Salty Shores. Beleza? Salty Shores. Olha só, mano, que mapa da hora. Eu não encontrei ele na Ranked ainda. Ele é um mapa muito bonito. E eu vou treinar nele também. Eu achei ele muito da hora pra treinar também. Que mapa delicioso, né, mano? O visual dele é muito bacana. Tipo, tem essa parada aqui do Rocket League, tem a plateia, tem uma bola de... De vôlei, acho que é, na real, é de vôlei, né? É, de vôlei essa bola. Aí tem mais plateia, tem umas paradinhas aqui de praia, tem um mar aqui, né, com... Com umas caravelas ali e tudo mais. Tem até uma roda gigante ali, mano, olha isso. Uma roda gigante com uns prédios. E, mano, que mapa bonito. Mas, enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Duas rankeadinhas aqui na nova temporada. E começou, né? Começou a oitava temporada aqui no Rocket League. E vamos que vamos, espero que você consiga o rank que você quer. E a recompensa que você quer também, beleza? Opa, errei o flick. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito, beleza? É isso, galera. Valeu, falows. E eu... Opa, olha aqui, ó. E eu fui. E aí E aí E aí E aí